Bom, não importa se é final de ano ou início de ano, o que importa é que a MW Veículos é uma loja que está presente no seu dia a dia aqui na cidade de Franca. Érica, aqui na MW nós temos automóveis de várias marcas, vários modelos. É isso mesmo, Marco. Aqui na MW Veículos nós temos um estoque muito grande e variado. Temos várias marcas e modelos. Trabalhamos com a BMW, trabalhamos com a Mercedes, trabalhamos com a Land Rover, Peugeot, Fiat, Ford. Inclusive, Érica, são automóveis de várias cores, vários valores. É isso mesmo, Marco. Vários modelos, cores, variedade. Isso mesmo. A MW Veículos é uma loja que está com as portas abertas e esse nome, MW, é sinônimo de bons negócios. Érica, nesse momento nós estamos apresentando ao nosso público vários automóveis e todos eles de procedência. É isso aí, Marco. A MW Veículos trabalha com automóveis de procedência. Procuramos garantir aos nossos clientes a melhor qualidade possível. E as formas de negociação? Temos várias. Trabalhamos com financiamento, temos as melhores taxas de juros do mercado. Venha conferir. Claro. É uma loja muito ampla, é uma loja que possui, como vocês estão vendo, um estoque maravilhoso. Aqui você certamente irá encontrar um automóvel cujo gosto, parcela, modelo, cor, irá de encontro ao que você procura. É uma loja que está há muitos anos com as portas abertas e esse nome, MW Veículos, é sinônimo de bons negócios. É isso mesmo, Marco. Você pode fazer um test drive em qualquer automóvel aqui da loja. Nós trabalhamos com os melhores valores do mercado, damos os melhores descontos. Forma de negociação aqui não tem igual. Você precisa vir à loja, conferir o nosso estoque e conferir a nossa forma de negociação. Isso mesmo. Faça como a Erika acabou de dizer. Faça um test drive, venha a MW Veículos, escolha o automóvel que mais lhe agrada e saia daqui feliz, com um sorriso nos lábios. Nesse momento vocês já estão visualizando imagens da equipe que compõe a MW Veículos, vejam só. Essa daí é a Luciana, que faz parte do corpo de vendas. Vocês estão vendo nesse momento o Toninho, que cuida diariamente da higienização de todos os automóveis. Agora a Adriana, que cuida da documentação, ao lado da minha chefinha, da Maíra. O Walter, além da Erika, que semanalmente está aqui sempre apresentando boas opções de negócio. É isso mesmo. Não perca tempo. Vem para a MW Veículos, pessoal. Vem fazer um bom negócio.